Olá gente, estamos aqui para passar uma pílula de transformação interior para falar sobre esse processo de iluminação na terra que vem ocorrendo. Esse processo de iluminação chega à terra trazendo muitas transformações e manifestações da verdade sobre os seres humanos, sobre nós. Hoje o que mais ocorre no dia a dia são notícias de fatos que divulgam o mal ou a imprudência dos homens em não dar valor à vida e ao bem-estar humano. As mentes humanas foram tão norteadas pelo materialismo que os seres não conseguem perceber o quanto fazem que leva a prejudicar suas próprias vidas. A loucura e a ansiedade em ter objetos e coisas que dão comodidade e conforto chega a ser doentio na maioria dos seres, levando-os a adquirirem situações de perdas ou as pessoas adoecem de tanto se iludirem por aquilo que não traz a verdadeira felicidade alma. Durante muito tempo eles vêm ganhando e perdendo coisas de uma forma repetitiva que os deixam totalmente perdidos e desacreditados da existência do bem e do melhor, tornando a sua vida cada vez mais frágil e direcionada a carmas e reparações acumuladas vida após vida. Porém, com esse novo tempo, estas marcas poderão ser superadas e resolvidas através do processo de expurgo que está relacionado à transformação da Terra no mundo de regeneração. Portanto, todos nós estamos entrando nesse processo de limpeza da alma e todos nós estamos despertando para o verdadeiro homem de luz que é, que nós somos. Este será o tempo da chegada regenerativa, o qual tornará a liderança do processo de transformação deste mundo para recuperar toda a obra divina do Pai Maior para este planeta. Nós estaremos vendo, muitas vezes participando de confusões, de conflitos, desastres e desgraças em um nível muito elevado, o que mexerá com as mentes e as nossas emoções de todos, né? Fazendo que a gente comece a pensar muito mais sobre a vida e o valor que ela tem. Através deste tempo, serão estabelecidas as condições de um mundo iluminado, destinado às tarefas designadas pelo divino, para contribuir com a evolução de outros mundos, inclusive, e assim possibilitar a continuidade da vida e do amor para todos. É, a casa do meu pai, existem outras moradas, outros órbitos. É, é, todos nós vamos ser beneficiados, não só nós deste planeta, mas como de todos os órbitos. Todos, que durante esse processo, que a gente, que todos sejam, consigam ter a consciência aberta para esta luz do alto, este amor divino, que está vindo até nós. Estamos recebendo o amparo dos obreiros de luz, estamos recebendo ajuda, amparo, auxílio, então nós temos que acordar, acordar para nós, né? E ficarmos atentos nestas oportunidades. Que Deus nos abençoe a todos nós com a sua luz, e que todos nós possamos ficar com o divino, eu vou agradecendo aqui, nesse momento, o namastê a você, a equipe do divino, o povo de ordem, os amigos do espaço, por todas essas comunicações, com todas essas orientações. Namastê! Tchau, minha gente!